Olá pessoal, Diário de Ubuntu, jornalista marcial, na esteira, exausta, nos 60 minutos de hoje, a 30 minutos, dá na velocidade 3.8, 3.9, já cheguei no 4. Quase 2 quilômetros, bem cansada, hoje eu dei uma acelerada, 4.1, cansada, bem cansada. É que quando eu falo, cansa mais. Então, gente, eu acho assim, eu fui vendo coisas naquilo que eu não gosto, que, claro, vão aparecer nas outras artes marciais, porque o universo da arte marcial não acolhe a mulher. É verdade isso. O universo da arte marcial, ele não é acolhedor, a mulher, tá? Ele não acolhe a mulher. Por exemplo, se você tem um problema de assédio, de assédio moral, você não tem onde ir, você não é ouvida nas artes marciais, tá? Você não tem um órgão onde procurar, você não é ouvida. Porque existe um corporativismo machista na arte marcial, tá? É isso que eu percebi no Aikido. Existe assim, um grupo, as lideranças do Aikido, elas protegem os senseis que fazem as coisas erradas, tá? Assédio moral, tá? Então existe um corporativismo machista no Aikido. As lideranças protegem as coisas erradas, né? Então eu reclamei de todos os senseis que eu tive de assédio moral e eu não fui ouvida e nem acolhida. E reclamei também na escola do Chihon Larry e eu também não fui acolhida, tá? Pelo contrário, ele premiou um sensei assediador, que agora tá me perseguindo na rua, tá? Então assim, existe um despreparo do sensei de Aikido. Como é que pode um sensei que fica 20 anos no Aikido e persegue uma aluna na rua porque ela denunciou ele, né? Como é que pode? O que que faltou nesse sensei? Óbvio que ele tá errado. É óbvio que o que faltou foi um sensei pra ele que educasse ele. Ele não foi educado, né? Ele assediou e ele foi premiado com dano. Então, é o que eu falo, a escola Makoto é uma porcaria. Ela não educa os instrutores. Ela dá um exemplo. Então, ela vai gerar um monstro assim. É isso. Então, nas artes marciais, a mulher não é acolhida. Ela não é acolhida porque existe um corporativismo e uma estrutura machista. É simples assim. Se acontece com você alguma coisa lá, eles te viram as costas, tá? É simples assim. Eles vão rir, eles vão te acusar, que foi o que fizeram comigo, né, Aikido? Eles vão inverter. Então, assim, eu não quis ficar mais no Aikido. De verdade, eu achei que não é lugar pra mim. Não é lugar pro meu nível. Eu não quis ficar no Aikido, por isso. Não é um lugar pro meu nível. Tá? É um lugar que não tem uma estrutura boa. Não acolhe as mulheres, tá? Tem uma estrutura machista e perversa com as mulheres. Os senseis são horríveis, assediam alunas e fica por isso mesmo. Então, tem assédio moral no Aikido, nos dojos, ninguém faz nada. Pelo contrário, existe... Eles alimentam e estimulam isso. Os dojos, os senseis abusam do poder, todo mundo estimula e alimenta isso. Então, assim, eu não vi nenhum tipo de budô nos dojos de Aikido. Eu não vi senseis com um comportamento sério, condizente com uma arte que tem um budô, com um Aikido. Eu não vi. Eu sei. Pra que que eu falei? Pra que que eu vou ficar nessa arte? Essa arte não tem nenhum tipo de valores. Não acolhe as mulheres, tá? Não acolhe. Eu não fui acolhida. Mas eu fiz a minha parte. Eu denunciei. Eu denunciei todos os senseis que eu tive. Pra Federação, pra Aikido Caio. E no caso do primeiro sense que eu tive, pro Xihão da Erbe. Dá uma conta. Denunciei. Fiz a minha parte. E pro clube. Eu que dava aula. Eu fiz a minha parte. Posso fazer mais? Posso. Sem dúvida, posso. Assédio não prescreve, tá? Eu posso fazer a qualquer momento uma queixa na promotoria. No Ministério Público. Sem dúvida, posso. Tá? Mas, então, eu não quis voltar mais na Aikido. Porque não é uma arte que te dá uma estrutura. Não dá estrutura pra mulher. Tá? Ela dá estrutura enquanto a mulher tá submissa. Quando a mulher tem um problema, ela não dá estrutura. E aí, os senseis que eu tive, queriam me calar. Quando eu falei que era machista. Eu não aceitei. Eu denunciei o machismo lá. E tal. Então, eu vou sair. Eu não quero ficar. Eu não preciso da Aikido. Eu não vivo da Aikido. Eu não preciso. É. Então, eu vi que não era do meu nível. Tá? As outras pessoas são de baixo nível. Eu vi coisas aqui sem ser casado com a gruna. É uma bacharia, sabe? Não tem valores. As pessoas não tem ética, não é moral. Eu vi que não era um lugar de nível pra mim. Tal. Os dois da Aikido. Não era um lugar de nível pra mim. Não era um lugar... Seguro pra eu ficar. Os dois da Aikido. Então, eu tô tendo um problema com o ministro. Ele me assediou. Não é um lugar seguro pra eu ficar. Né? E agora, eu tô me perseguindo na rua. Então, assim... Não é. Os senseis são desequilibrados. Os senseis de Aikido. Eu vi. E são bem desequilibrados. Os que eu tive, são. Não tenho dúvida. Então, eu vi assédio moral. Abuso de poder do sensei de Aikido. Então, eu vi. Então, eu falei. Pra quê? Eu falei. O que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso da Aikido. Nem defesa pessoal ali. É bom. Né? Eu não preciso. Eu não vivo do Aikido. Então, eu saí. Eu não pretendo voltar. Eu não pretendo voltar. Porque não tem um lugar bom pra treinar. Um lugar confiável. Né? Um lugar de nível. Pessoa de nível. A estrutura do Aikido é ruim. Né? A estrutura. As lideranças. Os órgãos. As federações. São muito ruins. Então, é... Qualquer lugar que você for treinar. Vai ser ruim. A mulher não é acolhida. Se você tiver qualquer problema no Aikido, você não é acolhida. Eles vão ficar do lado dos homens. E eles vão te culpar. Tá? Então, assim. A mulher não é recebida. Ela não é bem-vinda, Aikido. Porque ela não é acolhida. Tá? Então, é simples assim. Como eu não fui acolhida, eu saí. Eu vou ficar. Né? Mas eu vejo que todas as áreas são assim, tá? O ambiente da Aikido, Mersama e Solgeno. Machista, ele não acolhe a mulher. A mulher não é bem-vinda. Porque ela não é acolhida. Quando ela tem um problema... A mulher é bem-vinda quando ela é acolhida. E quando ela tem problema, ela é acolhida. E ela não é acolhida. Se ela tiver qualquer problema, ela não será acolhida. Tá? Então, eu não... Eu não confio nos dois Jogés e Mersama. Você tá na selva. O que acontecer lá, você tá por sua conta e risco. Eu não confio. O sensei é o menos confiável. Pra ter certeza. O sensei abusa do poder. Dar um poder... Grande pro sensei, um poder que ele não tem. Então, ele abusa desse poder. O sensei não tem esse poder. Tá? E os alunos e o Instituto da Federação dão o poder. O sensei é um coitado. Ele só é um técnico. Mas como ele é um nada fora do do Jô. O sensei é um nada fora do do Jô, né? E aí, a Aikido dá um poder pra ele. Ele abusa do poder. Porque ali, ele é alguém. Então, ele abusa do poder. Eu briguei com todos os meus sensei, Jô. Todos. Todos. Eu não me permiti que nenhum deles abusasse de poder comigo. Nenhum. Eu cortei asinha deles. Tá? Eu bloquei eles. Comigo eles não. Comigo não. Tá? Então, obviamente, eles me tiraram. Porque eu cortei o abuso de poder e a falta de limites que eles têm. Então, assim, não volto. Não teve vontade nenhuma de voltar pra Kidô. Achei que tu mate. Sem budô. Não vi budô. Não vai, não vai. Não tem budô. Não tem budô. É um bando de gente que tá fazendo técnica. E você vai licenciar como esse. O barrigulho da Makoto. Que persegue alunas na rua. Porque denunciaram o assédio dele. Não tem medo dele. Mas ele é. É um perigo impotencial. Com certeza. Se eu puder, ele não é triste. Não tem dúvidas. Ele tem raiva. Né? Porque eu briguei ele. Não me arrependo. Nenhum momento. E ainda posso fazer mais. Ele tem que tomar cuidado. Ele é doente. O primeiro sensei que eu tive. É uma cor do barrigudo. Ele é doente. Ele tem problemas psicológicos. Não tem dúvida. O barrigudo é muito doente. Aliás, todos os senseis de equidão que eu vi. Meus e que eu conheci. Tem problemas psicológicos. Não tem dúvida. Então é isso. Quer treinar a equidão? Vá. Mas não confia no sensei. Sensei é mais perigoso. Porque ele acha que tem poder sobre tudo. Ele é mais perigoso. No dojão você está na selva. Tá? O que acontecer com você lá? Você não será colhida. Por fibrilação. Aqui tá. E eles não estão nem aí. Eu estou nem aí com a mulher. Porque isso tudo. A equidão é muito machista. Então eles não estão nem aí. Bom, gente. Eu estou no 41 minutos. E 34 segundos. 2 quilômetros e 26. Estou terminando. Estou com ela. Até, gente. Tchau, tchau.